Então, a partir do momento que você começa a melhorar, aprimorar o seu listening, a sua escuta, de quebra e conjuntamente você vai estar aprimorando a sua pronúncia, o seu compreendimento e a sua proficiência geral da língua, ok? E até por conta que muitas vezes nas aulas a gente passa sempre pedindo para que vocês escutem, que vocês prestem atenção no que está sendo falado, no que está sendo pedido, porque é através disso que o seu cérebro assumiu a informação e prende ela com o vocabulário e sempre que a gente vai falar tal palavra, você vai se lembrar, aquela palavra eu uso para isso. Não necessariamente que quer dizer isso em português, mas que a gente sabe que isso quer dizer aquela coisa que vem à sua mente, não a palavra, a imagem em si. E como é que você pode enhance, ou seja, melhorar a sua pronúncia? By repeating. E é uma coisa, uma dica muito importante, ó, presta atenção nessa dica, guys. Uma dica extremamente importante para você é você repetir em voz alta, mesmo que você esteja sozinho, tá? Então, por exemplo, enhance, enhance, enhance. Então, repita, né? E se você tiver a oportunidade de ter, que nem hoje no dia nós temos mesmo, você pode colocar no Google Tradutor ali, ou tem vários aplicativos que você põe e tá falando ali o som correto, você ou escuta, listen, não, you listen and repeat. Listen and repeat. Porque quando você pronuncia em voz alta, você consegue saber se você tá pronunciando corretamente ou não. Agora, se você só repete pra você mesmo em silence, você não vai saber disso. Então, é muito importante let it out, deixar pra fora, falar, pronunciar isso, ok? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend! See you, my friend!